Existem quatro tipos de desenhos importantes, que a gente chama de keys, de quadros-chave. E eu vou tentar mostrar isso agora para vocês. O primeiro deles é conhecido como storytelling, que é, obviamente, os quadros que contam a história. Então, no caso aqui, do nosso personagenzinho, que vai subir ali, dando um pulinho, a gente tem quatro desenhos. E é isso aqui que eu ia falar sobre economizar desenho no modo digital, no modo cut-out, que é a técnica que eu uso para trabalhar. A gente costuma fazer 24 quadros por segundo, mas, em geral, a gente repete de dois em dois. Então, a gente faz o primeiro desenho e aí duplica ele para o segundo desenho. Aí faz um segundo desenho na terceira folha e duplica ele para a quarta folha, e assim sucessivamente. Então, toda vez que você fizer um desenho novo, por exemplo aqui, a gente usa dois papéis, no caso, dois quadros no computador, mas dois papéis para fazer um quadro. Então, aqui, em um sistema de 24 quadros, eu tenho um, dois, três, quatro desenhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esses quatro desenhos contam a história. Ele está ali, ele chega para frente, ele pula e ele chega lá em cima. Então, para isso acontecer, eu preciso agora dos keyframings. Esses termos são até razoavelmente conhecidos, mas eles vão acabar variando de estúdio para estúdio. Então, não se apega a esses nomes especificamente. Eu só escrevi eles aqui para a gente fazer uma conexão entre as cores e é como se fosse uma legendinha aqui do gráfico. Então, aqui a gente tem as poses que contam a história. Agora, eu faço os desenhos de todas as poses que são importantes para fazer esse movimento acontecer. Antes, eu só tinha as poses que contam a história. Agora, eu tenho que fazer as poses que fazem o movimento acontecer, que contam o movimento. É isso aí. Nota que daqui até esse primeiro, eu não fiz nenhum desenho novo. Eu só estou repetindo o anterior. Então, daqui até aqui é um desenho só que eu tenho. Aí, aqui eu mudo. E segue repetido até o próximo. Vamos visualizar aqui. O movimento está aí. As poses estão bem definidas e está claro o movimento. Aqui tem que estar funcionando. Essa é a parte mais importante da animação. Com isso feito, a gente vai fazer o que a gente chama de breakdown. Que é os intervalos. Lembra que eu mostrei? Eu posso intervalar. Posso fazer o desenho do meio. Tanto por aqui, quanto por aqui. Isso é o que vai definir a personalidade desse movimento. É o que vai deixar o desenho vivo. Porque se você faz o movimento sempre reto, esse movimento vai ter uma sensação de estar mecânico. Então, é isso aqui que dá o carinho. O segredo está no breakdown. Vamos ver como é que fica com o breakdown. Vamos aí. E o breakdown, ele fica normalmente entre os quadros chaves. Ele serve para conectar os quadros chaves. Vamos lá. Parece pouca coisa. E é. É bem sutil a diferença, na real. Ó. Sem. E com. Estou deixando os dois juntos agora. É bem sutil. Por exemplo, aqui ó. Calma aí. Aqui, a única coisa que eu fiz de diferente, foi que eu levantei a cabecinha dele um pouquinho antes. Em vez de levantar reto. Foi só isso. De diferença do breakdown para o key. Bacana. Então, aqui. Aqui acaba o trabalho, no estúdio clássico, aqui acaba o trabalho de um animador. Estão vendo aqui, ó. Esses pouquinhos quadrados que acabaram. Daqui para frente, é intervalo. Daqui para frente, para preencher esses aqui, é só usar aquele conceito de preencher o meio do meio. Então, vamos ver como é que fica. Quando eu preencho os meios dos meios. Só para vocês conseguirem dar uma diferenciada visual. Aqui está só até o azul. Só até os keys. E agora, tudo intervalado. Agradeço a todo mundo que esteve aí. E vocês sabem que eu estou disponível aí. Para trocar ideia a qualquer momento. E aí Agradeço a todo mundo que esteve aí. E aí 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 O que é isso?